Olá, salve, salve, turminha! Vamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar! Onda Oeste! Tá começando! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo! Onda Esporte! Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí! Pois é, minha turminha maravilhosa, sensacional, show de bola, minhas queridas! É, vocês que gostam e se amarram aí nas notícias esportivas, a partir de agora é um prato cheio pra você na sua hora do almoço aí, bacana! Aqui do meu lado, na nossa bancada, Roseli Amorim, boa tarde pra você! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Gabs! Boa tarde a todos vocês, meus atletas do coração! Pois é, Mari! Olha só, estamos só no início do ano e você já sabe, né, que durante o final do ano, às vezes, as pessoas vão passar o Natal, aí tem o Carnaval também, dá aquele timezinho aí na construção, na obra, mas agora que o Brasil começou a andar, então volta tudo à normalidade, né? É isso mesmo, mas você sabe que somente quem ficou com a obra parada foi quem não compra na Cogil materiais para construção e acabamento, viu, Gab? É isso mesmo, Mari! Na Cogil materiais para construção e acabamento, a obra não para de jeito nenhum! Você tem, ó, bom atendimento, tem um crediário facilitado, tem um showroom sensacional e, além de tudo, tem pra você aí, ó, o melhor em materiais para construção e acabamento. Ah, eu preciso disso, tem na Cogil! Ah, eu preciso daquele revestimento, porcelanato e tudo mais, tem na Cogil! Pode contar com a Cogil! Então, ó, em todas as horas, em todas as fases da sua construção ou da reforma, a Cogil está lá junto com você e é bacana demais, não é, Roseli? Com certeza, o atendimento é o melhor e também a entrega super rápida. É só passar ali na Cogil, na Praça Tuiuti e fazer bons negócios. Que beleza! Falamos, então, da Cogil materiais para construção e acabamento, que é a parceira aqui do nosso Onda Esporte e agora vamos falar, aqui, ó, de mais uma coisa boa, do galão da massa! Galão! Galão! Pois é, ô, Roseli, então, agora vem uma nova etapa para o galão da massa, né? Já dispensou o cara bobo, que de bobo não tinha muita coisa, mas ficou bem bobão aqui no Mineirão, com uma sacolejada do galão. E nós ficamos felizes! Então, após despachar o cara bobo, o Atlético terá pela frente uma parada teoricamente mais dura na terceira fase de Copa Libertadores, a última antes dos grupos. O Milionários é um dos clubes mais populares e tradicionais da Colômbia, conta com um trabalho de longa data da Comissão Técnica e tem um elenco bastante alterado em relação à última temporada, mas com jogadores com passagem pelo futebol brasileiro. Os Milos foram fundados em 1946, na capital Bogotá, e protagonizam a maior rivalidade histórica do país contra o Santa Fé. O clube é o segundo mais popular da Colômbia, com mais de 9 milhões de torcedores. Diante desse contexto, o galo do técnico Eduardo Codé pode esperar o El Campin cheio, com mais de 35 mil pessoas, no duelo de ida, nesta quarta-feira, 8. A bola rola às 21h30min, horário de Brasília. A partida de volta será uma semana depois, no mesmo horário, no Mineirão. Além da torcida numerosa, o Milionários conta com uma galeria extensa de troféus. É o segundo maior campeão colombiano e o maior vencedor da Copa da Colômbia. O Milionários nunca conquistou a Copa Libertadores. As melhores campanhas foram registradas em 1960, 1973, 1974 e 1989, quando o time chegou à semifinal. O galo defende um histórico positivo contra times colombianos. Em 24 jogos contra equipes da Colômbia, o Atlético somou 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Ao todo, foram 45 gols marcados e 23 sofridos. Reinaldo, Ailton e Hulk, todos com 3 bolas na rede, são os artilheiros do Alvinegro em confrontos com colombianos. A participação na fase de grupos da Libertadores garante 3 milhões de dólares em recompensa esportiva, que equivalem a cerca de 16 milhões de reais. Até então, foram 5,6 milhões de reais garantidos aos cofres do Clube Mineiro no torneio continental. Sem o meio campista Matias Zeratio, o Atlético divulgou no fim da tarde desta segunda-feira a lista de jogadores relacionados para o confronto. Na última sexta-feira, 3, Zeratio perdeu o cunhado em um acidente de carro. O argentino deixou a delegação do Atlético em Governador Valadares para viajar até Buenos Aires. Zeratio, portanto, não integra a comitiva do Atlético na viagem para Bogotá, na Colômbia. O Alvinegro embarcou do Aeroporto Internacional de Confins no fim da tarde de segunda-feira e chegou na madrugada desta terça-feira. Então, vamos lá, né, gente? Mais um desafio aí para o Atlético e agora um pouquinho mais apertado, né, Roseli? Sim, com certeza. Não vai ser como o cara bobo, né? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas confiamos no galo, até porque nos anos 2000 o Milionários não chegou aí, né? Não chegou, não fez uma boa campanha na Libertadores, então a gente espera que continue. É, a melhor campanha foi quando chegou a semifinal da Libertadores, né? Isso. O galo já passou dessa fase, né? Já passou, já foi campeão da Libertadores, então a gente espera que continue. É isso mesmo, viu? E olha só que coisa interessante, né? Com certeza vocês já ouviram falar, talvez até o Gabriel mais, mas eu estou sabendo muito agora sobre o Milionários a partir desse programa que a gente está falando. Eu não sabia a história do clube, não sabia que era um clube importante para a Colômbia. Você sabia de tudo isso, Gabs? Eu tenho conhecimento do Milionários, sim, e não tenho a tradição que o galo tem de chegar a finais de Libertadores, né? Então, vamos aguardar esse jogo aí. É melhor, o Milionários é melhor do que o cara bobo, isso aí é uma certeza. Mas eu creio que o galo vai passar tranquilo aí em relação ao Milionários. Eu creio que a expectativa do galo ganhar é muito maior do que o Milionários vencer o galo, viu? É, o problema da partida de ida é sempre a pressão, né? Querendo ou não, a pressão ali o jogador sente um pouquinho na hora que está em jogo, na hora que vê aquela torcida, muita gente gritando ao mesmo tempo, a energia é muito grande, né? Então, eu acredito que se o galo conseguir segurar essa ansiedade e a pressão que vai ser lá também, aqui... É, vai ser aquele negócio igual aconteceu com o cara bobo, o cara bobo mesmo. Eu creio que o Colder, ele deva levar isso para jogo, que é aquele negócio. Chegou lá, não vamos tomar gol não, meus queridos. Se não puder fazer, não vamos tomar também. Não toma, pelo menos para não chegar com saldo aqui, né? Isso, para não chegar com débito aí no cartão já. É verdade. Em Belo Horizonte, não sei se o jogo será, deve ser no Mineirão também, né? Será no Mineirão, e se a gente tem que lembrar que, como a Mari falou lá, vai ficar bem apertado, porque são mais de 9 milhões de torcedores, né? Muita gente! Então, assim, pode contar com uma grande torcida, né? Lá no estádio, no El Campin, então, com certeza vai ser difícil para o galo. Mas aqui no Mineirão tira a diferença, se tiver diferença. Aqui está em casa, né? Aqui está em casa. É verdade. Eu estou procurando aqui no texto agora, que a gente falou, né? Que seriam mais de 35 mil... Mais de 35 mil pessoas no duelo de ida. Mil pessoas, então é muita gente torcendo, né, gente? É, a torcida do milionários é uma torcida apaixonada, viu, Rosaria? E eles têm muitos torcedores, tem uma torcida gigante. Então, não será uma barra fácil, realmente. Não, barulhentos. Igual está aqui no nosso texto aqui, não será uma etapa fácil para o galo, não. Então, se o galo conseguir segurar pelo menos o 0x0 ou 1x1 ali, o bom mesmo é se não tomasse gol e trouxesse para cá para disputar esse jogo aqui. É isso aí, né? Afinal, o segundo jogo aqui no Mineirão, né? Sem tomar gols lá no... Sem tomar e fazendo. É o Campin, né? Não, melhor, né? O que a gente espera. Se puder fazer, beleza. É bom trazer, né? Uma gordurinha aqui para o Mineirão. Claro, para a cereja. Com certeza. E quanto você acha que vai ser esse primeiro jogo? Ah, eu acho que vai ser 2x0 para o galo. E você, Gabigol? Eu vou chutar 0x0 ou 1x0 para o galão. Vixe! Eu ia chutar 2x1, não sei, já estou ficando meio arrependida disso, mas ainda vou no 2x1. Tá bom. É isso aí. É. Eu acho que não faz, não, viu? Para te falar a verdade, mas vou deixar um aí, vai de lambuja para eles. Então, depois aí nós vamos comemorar com churrasco, porque o nosso amigo Gabriel é o rei da panceta. Gente, que isso, hein? Rei da panceta. Vamos falar do Cruzeiro. Vamos falar do rei da panceta, que é o Ronaldo Fenômeno, viu? Ah, ele está com a panceta boa. Crescida. Vamos falar do nosso Cruzeirão. Pois é, vamos falar do Cruzeiro. Torcida Celeste, você que está acompanhando a nossa programação, vou falar para você aqui. A última live do Ronaldo na Twitch veio cheia de novas informações sobre o Cruzeiro. Ronaldo cravou a permanência da Raposa no Independência em 2023, mesmo com os maus resultados como mandante no ano. Além disso, o Fenômeno revelou que está conversando com o governo de Minas sobre o Mineirão e que o estádio provavelmente será da Raposa. Mas a negociação levará tempo. Essas declarações sobre os estádios foram dadas pelo gestor da SAF Cruzeirense após críticas de torcedores acerca dos resultados recentes em casa. Inclusive, a Raposa é a única equipe da Série A que ainda não venceu como mandante nesta temporada. Durante a transmissão, diversos usuários questionaram o Ronaldo e a diretoria estrelada sobre a situação da equipe. Em resposta ao pentacampeão, o pentacampeão pediu que os cruzeirense não sofram por antecipação e tenham confiança na equipe comandada por Paulo Pesolano. Abre aspas para o Ronaldo aqui. Acreditamos 100% nos nossos jogadores, na nossa comissão e na nossa direção. A gente continua trabalhando no mercado para reforçar o time, mas não esperem nenhuma loucura ou contratação de grande porte, pois não vai ter, fecha aspas, e pontuou então o empresário. E abre aspas para ele de novo aqui. Nós vamos sair dessa situação. Ninguém falou, né? Quero repetir aqui. Ninguém falou que a gente ia disputar a Libertadores. Que a gente ia ganhar títulos. Ninguém falou isso. Ninguém mentiu para vocês. Ninguém iludiu vocês. Então, fecha aspas aqui para o nosso Ronaldo. O Cruzeiro confirmou, na última sexta-feira, dia 13 de março, o acordo entre Ronaldo e Pedrinho. O investimento feito pelo empresário é de 100 milhões. Porém, apenas 70 milhões serão utilizados com gastos operacionais. E aí, ó, já que Pedro, Lourenço tinha um débito com o clube, que giravam em torno de 30 milhões. Devido ao montante que foi envolvido na negociação, uma parte da torcida cobrou um investimento em contratações. Porém, Ronaldo revelou, nesta noite de segunda-feira, dia 6, como será destinado aporte aí feito por Pedrinho. Abre aspas aqui, ó, o torcedor pode vir falar. E o dinheiro? Por que não contrata então? Mas vocês devem saber da herança maldita que a gente herdou da associação. E mais uma vez, peço para que vocês puxem um pouquinho da memória e lembrem como encontrei o clube. Esse dinheiro é para a gente terminar o ano, para o fluxo de caixa, para as despesas operacionais, pagar salários. Com esta operação, a gente está garantindo que terminaremos aí o ano saudável. Não temos previsto gastar esse dinheiro com contratações, então, afirmou o nosso querido Ronaldo. É isso aí, ele como sempre arrumando as contas da casa, né? Ronaldo, eu acho legal também que ele faz essas lives e conversa diretamente com os jogadores, com os jogadores não, com os torcedores, na verdade, né? E fala abertamente o que vai rolar, o que não vai, ó, não adianta, nós não falamos de Libertadores. E realmente a gente bateu em cima dessa tecla muitas vezes aqui no Onda Esporte do ano passado. Nós falamos sobre isso, fala, a primeira coisa é conseguir ser competitivo na Série A. Depois vai pensar em ganhar campeonato, depois vai pensar em Libertadores, porque é um degrau de cada vez. Não adianta querer pular, porque aí o tombo é maior. Não iludiu, não prometeram nada, né? Nós falamos isso muitas vezes aqui, né? Eu lembro lá do Cruzeiro na Série B, né, cara? Quando foi campeão da Série B, em que o próprio Ronaldo... É, em 2020. Eu tentei segurar aqui. Tá, tá bom, Zé, pode dar. Ela não perde uma oportunidade, viu? É igual câmera da Globo, não perde uma. É igual o diretor do Onda Esporte, né? Desculpa, continue. Tá, só pra concluir o raciocínio aqui, é o seguinte, a gente vem falando, desde lá de que o Cruzeiro foi campeão da Série B, e nas lives do Ronaldo, ele mesmo falava, a gente vai lutar pra não cair novamente na Série B, pra permanecermos na Série A. E eu gosto muito dessa sinceridade do Ronaldo, porque não fica ali passando pano, nem ludibriando a galera, nem falando mentiras ali pro torcedor. Ele é real, bora lá e fala, ó, a gente tem dinheiro? Tem, mas é pra fluxo de caixa, é pra pagar salário, é pra gente permanecer saudável na Série A, e pra gente conseguir, né, finalizar a Série A, na Série A, sem cair pra Série B aí, porque é um risco, viu Mari? É um risco aí que, né, o Cruzeiro tá montando elenco, não tem aqueles jogadores assim, ah, esse aqui é o Hulk, por exemplo, do Cruzeiro. É verdade, ainda não tem, né? Ainda não tem, então tem que ter paciência também a torcida aí, e saber entender como é que tá sendo essa montagem do Cruzeiro na Série A. Então é isso aí. É porque a gente tá acostumado, o brasileiro tá sempre acostumado a ter muitos e muitos jogadores, muito talentosos, e a gente sempre vê, né, você espera o seu time dando show e passes maravilhosos e tal. Mas a gente sabe também que quando um time cai pra Série B, é outro tipo de competitividade, entendeu? E o Cruzeiro ficou lá mais do que uma temporada, né, na Série B. Então, o que acontece? Pra voltar pra Série A, pra ser competitivo primeiro, você tem que alinhar ali todo mundo, bater de frente. Depois que você bate de frente, aí você pode vislumbrar um outro futuro pro seu time. Mas primeiro, tem que acertar a casa. É isso aí, Mari. E eu gostei também aqui do Ronaldo abrir mão dessa porcentagem aí da SAF, porque ele não é bobo nem nada, né, cara? E o Pedrinho também não é bobo de jeito nenhum. Ninguém aí tá no... é só por cima, meu amigo. É pega pra capar por cima, né? São pessoas inteligentes ali. O Pedrinho falou, poxa, o Cruzeiro me deve. Eu sou apaixonado pelo Cruzeiro. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso ir lá e comprar uma... Vamos gastar 100 milhões numa na SAF, eles vão descontar lá os 30 milhões que me devem e eu vou investir 70 milhões ainda no Cruzeiro. E o Ronaldo falou, poxa, eu tenho que pagar uma dívida de 30 milhões. E tem do Ronaldo como sócio. É, eles praticamente... Eu tenho 90% da SAF. Se eu vender essa parte, ainda vou continuar com uma bagatela bem boa e não vou ficar devendo ninguém, ainda vai entrar dinheiro. Não preciso pôr a mão no bolso e ainda fico com um troquinho aí. Foi duas tacadas de mestre, tanto do Pedrinho quanto do Ronaldo. Eles têm dinheiro e não são bobos, né? Não iam ficar jogando dinheiro fora, né? Com certeza. É isso aí, sensacional. Muito bom. Hora do nosso intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. É, e você deve estar aí no fundinho ouvindo uns barulhinhos, é porque tem um pessoal do bem aqui nos ajudando, né? Deixando, arrumando o ar-condicionado pra ficar bem friozinho aqui, né? É, o Alasca tá de volta daqui a pouquinho. Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos com muito mais. O nosso Onda Esporte. É só ficar ligado pra conferir o oferecimento da Cogiu Materiais para Construção. Onda Oeste. Oeste. Oiê, de volta, de volta. Atenção Onda Oeste, multiplataforma, rádio com TV e TV com rádio pra você aqui, ó. Onda Oeste. Onda Esporte no ar, com você aqui já em reta final. Estamos por aqui te fazendo companhia no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Tá construindo ou reformando, você já sabe, né? Seja sua grande reforma ou seja ela pequena também, você pode contar com a Cogiu que tem equipe de atendentes ou equipe pra atender você com alta competência, equipe de profissionais, tá bom? É isso. E vamos agora, tocando o nosso barquinho, carregando o nosso piano, vamos falar do Flamengo? Vamos. Eu achei que a gente fosse falar de snowboard agora. Snowboard. Tá friozinho aqui dentro, hein, gente? É, tá ficando gelado o negócio. Tá ficando geladinho. Vamos lá, a torcida protesta no centro de treinamento do Flamengo. Ixa. Ih, azedou caldo, hein? O dia do Flamengo começou sob forte protesto no Ninho do Urubu. Um grupo de cerca de 100 torcedores organizados esteve na porta do centro de treinamento do Rubro Negro pra cobrar atletas e comissão técnica pelo momento do clube. Léo Pereira e Gabigol estiveram entre os hostilizados. Ciente da mobilização, a diretoria rubro-negra reforçou a segurança nas portas do Ninho do Urubu com grades e policiais. Por isso, não houve qualquer tipo de incidente ou conflito nos arredores do centro de treinamento. Léo Pereira, inclusive, parou pra conversar com os torcedores que estavam presentes no Ninho, com o intuito de amenizar o clima. No papo, os adeptos reclamaram das derrotas, comentaram sobre o salário estar em dia e perguntaram ao defensor o que faltava pro Flamengo pra que o Flamengo volte a ser competitivo. O protesto com Gabigol, no entanto, foi mais insinisivo. O camisa 10 foi chamado de omisso pelos membros da torcida organizada, acompanhado de alguns xingamentos. O atacante não parou o carro pra conversar com os presentes. O treino desta terça-feira é o último do Flamengo antes do Clássico, diante do Fluminense, que define o campeão da Taça Guanabara. Vitor Pereira terá alguns desfalques importantes, como Thiago Maia e Davi Luiz, que tiveram lesões constatadas na reapresentação. Pedro dificilmente joga, com dores musculares. O duelo acontecerá na quarta, às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. É, tem uma nuvenzinha negra ali em cima do Flamengo, né? Tem. Ixi, e o Gabigol, o Gabigol, coitado do Gabigol. Desde comecinho da pandemia, que ele tava lá numa festa que se escondeu debaixo da mesa, o povo tá pegando no pé dele, viu? Ô gente, mas que situação, né? Vamos combinar? Pois é, pelo menos eles foram, né? É que, assim, a quantidade de torcedores que vão assustam qualquer pessoa, né? 100 pessoas ali xingando, bravos, querendo, cobrando as coisas. As pessoas ficam, com certeza, bem assustadas mesmo. Mas eu achei legal a atitude dele de parar pra conversar com os torcedores. E o Gabigol também foi esperto de não ter parado. Porque você vai lá, onde tá todo mundo bravo, com sangue no olho, com você. Você vai lá no meio? Não, né? Eu também não pararia. Eu acho que ninguém pararia, viu, Roseli? Pois é, a situação difícil aí do Flamengo, mas o time precisa de jogar. Realmente eu vou dar razão aqui pra torcida que foram lá, né? Foram, xingaram e tudo mais, mas não houve nenhum tipo de violência, né? Até o Flamengo chamou aí a equipe de segurança, policiais e tudo mais pra dar um suporte ali. Que bom que não teve nenhum tipo de agressão ali e tudo, a não ser as verbais, né? Que a gente citou aí no texto. E o time precisa de jogar. Ah, o clássico agora já saiu de um clássico, perdeu por 1x0, que foi o clássico com o Vasco, né? Foi. Foi o Vasco ou Botafogo, hein? Foi o Vasco, agora vai vir o Flu, né? E agora vem o Fluminense. Mais um jogão aí ali, meu amigo, eu vou falar pra você, o negócio vai ferver mesmo, viu? Vai ferver de acordo. E aí se o time não mostrar ali o raça em jogo, eu vou falar pra você. Tchau pro técnico. É, eu acho que o técnico vai rodar, o Pereira aí vai rodar, viu? É porque assim, eu até acho que o... Salada do Gabigol vai baixar. Devia mesmo. Ah, eu já não sei, viu, Rodrigo? Ih, vai ter que comprar só 4 caixinhas de água oxigenada por mês. Não vai poder mais ser 30. Salado. Ih, vai ter que diminuir a caixinha, viu? É, eu não sei nada. Mas ó, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Essa situação com os jogadores é muito complicada, porque assim, a gente sabe que a torcida, ela cobra, e nesse caso ela cobra com verdade. Porque se você for pensar em elenco, não tem como você falar que o Flamengo tá jogando mal porque o elenco foi trocado, porque o elenco não é forte. O elenco do Flamengo é fortíssimo. Eu arrisco a dizer que é um dos melhores do Brasil, batendo de frente somente com o do Palmeiras. Exatamente. Se você for pegar na altura ali, o Corinthians agora tá um time muito armado, muito ofensivo, bom de assistir os jogos do Corinthians, né? Tá bem entrosado ali, estão bem entrosados os jogadores, mas se você for pegar em questão de time mesmo ali, o Flamengo e Palmeiras tem os melhores aí. E Galo. O Galo também é um Galo. É, o Galo tem o Vargas, tem o Arana que tá meio lá descontundido, mas ele é muito bom. Não, não vem não. Nossa, eu nem tô lembrando do Arana. Nossa, ele existe. Não, mas a verdade, assim, nós temos um time muito bom, e você tava falando sobre o Corinthians, o Corinthians tem um jeito ali de jogar que é muito dele, né? É muito fechado, é jogo muito na defesa e sai contra-ataque e tal, mas é um jeito do Corinthians a vida inteira foi jogado desse jeito. Agora, se a gente pensar em elenco, em preço, em torcida, de tá lá e todo mundo tal, o torcedor tá meio um pouco com razão, sim, de reclamar do Flamengo. Pois é, e você acha que existe a possibilidade dos jogadores que tá querendo derrubar alguém ali do staff ali, da diretoria, enfim, cara, do staff ali do Flamengo? Olha, eu não duvido nunca, viu, Gabriel, das coisas que podem acontecer no submundo, assim, sabe? Embaixo dos panos, como a gente diz, né? Porque analisa comigo o negócio, ó, tinha aquele outro técnico que tava no Flamengo que tava ganhando tudo ali, tava rodando belezinha o negócio, o time ganhando, ganhou uma ali e tal, dificilmente perdia um jogo. Aí esse traidor aí do Pereira lá... A sogra tá bem, né, Pereira? É, eu não sei, eu acho que o Corinthians se livrou, viu, Mário? Porque depois que ele saiu, o Corinthians começou a ganhar, ele chegou no Flamengo e começou a perder. Ah, eu acho que... Não sei não, viu? Eu acho que essa sogra é corintiana dele. Mas ele tava falando da torcida, é, tem que cobrar. Mas vocês viram, cada tamanho de homem com as caras de mal ali, ó, que assusta. Não, dá medo, com certeza, com certeza. Então, pô, não vai lá umas mocinhas, novinhas, tudo, né, magrinha, assim, que não mete medo. Vai os brutamonte e o cara do jogador morre de medo. Na verdade, eu acho que por ser torcida organizada e pelo nome falar que é organizado, eu acho que tá faltando organização, sabe? Tem uma pessoa que vá falar em nome de todo mundo. Que os outros fiquem todos sentadinhos lá. Exatamente, não precisa ir sem pessoas. Tem que ir uma pessoa que represente todas essas outras, entendeu? Muito bem, é isso. E vocês falam bem, hein, nossa. E muito, né? Bastante. Bom, vou colocar mais umas informações pra vocês aqui, pros nossos ouvintes e espectadores da Onda Oeste. Hoje começam as partidas de volta das oitavas de final da Champions League. Nesta terça-feira, serão dois jogos, todos às 17h, no horário de Brasília. O Chelsea vai receber o Borussia Dortmund. Após a primeira partida, ter terminado em 1x0 para o time alemão. O Benfica recebe o clube Bruges e já com, né, uma vantagem de 2x0 sobre o clube belga. Já quarta-feira, amanhã, mais duas partidas, também às 17h. Portanto, depois de perder por 1x0 no primeiro jogo, sem Neymar, o PSG visita o Bayern de Munique, da Alemanha. O Tottenham, por sua vez, vai receber o Milan para tentar reverter a vantagem de 1x0 do time italiano. Os quatro jogos finais das oitavas serão na terça-feira, na quarta e terça-feira. Terça, quarta e quartas-feiras da próxima semana, tá? Na terça, dia 14 de março, o Porto recebe a Inter de Milão, na desvantagem de 1x0. O Manchester City recebe o Red Bull Leibniz, após um empate por 1x1 no primeiro jogo. Já na quarta, dia 15 de março, com vantagem de 2x0, o Napoli recebe o Eintracht Frankfurt. E, por fim, o Real Madrid joga em casa contra o Liverpool, depois de golear o time inglês por 5x2 fora de casa. Aí, ó, só de falar aqui que a gente tocou no nome dele, o Neymar, ele tá machucado mesmo, vai ficar de 3 a 4 meses fora de jogo, viu? É, já perdeu aí, já não participa mais dessa temporada mais. É verdade, ontem eu tava passando ali pelo Instagram e acabei vendo essa notícia. Dá tempo de falar do Campeonato Paulista, rapidão? Vamos lá, rapidinho. Então, vamos lá. A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde dessa segunda-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Os duelos serão em jogo único. Palmeiras versus São Bernardo, São Paulo contra Água Santa, Corinthians versus Ituano e Bragantino versus Botafogo de São Paulo disputam quatro vagas na SEMI, que também acontecerá em jogo único. Apenas a decisão terá ida e volta. A equipe que se classificar, vencendo as quartas de final, soma mais três pontos na classificação geral. E quem avançar nos pênaltis após empate, no tempo normal, leva um ponto. Depois das quartas de final, as SEMIs serão entre a primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha, a segunda melhor campanha contra a terceira melhor campanha. O São Paulo pode avançar na pior das hipóteses com a terceira melhor campanha. E o Palmeiras, caso elimine o São Bernardo, chegará de qualquer forma com a primeira colocação geral. E o São Bernardo tá difícil, viu? São Bernardo esse ano tá, ó, lá em cima e tá dando aperto pra galera aí, viu? Tão dando aperto em times grandes aí, viu, Mário? É, a galerinha não tá assim. Não tá bobinho, não, é o São Bernardo. Não, joga contra o São Bernardo, não. Tá assim, nossa, agora é o São Bernardo. Ferrou. Deixa eu falar, galera. Fala, Roseli. Habla. Então, é até pro Palmeiras, né? São Bernardo tá aí, ó, tá achando o quê? Só porque é campeão brasileiro? Não. Tá super bem o São Bernardo na campanha ali do Paulista e tá dando aperto. Um time que já foi muito bem, depois deu uma sumidinha e agora apareceu de novo e mandando ver ali, viu? Cada um com o seu aqui, né? O Palmeiras vai pegar o São Bernardo. O Bernô City São Bernardo. São Bernardo. É nóis, mano. São Paulo e São... Eu acredito que o São Paulo ganha lá do Água Santa. Muita curtição, né? É, Bernô... São Berlondres, mano. O Corinthians ganha do... Que é isso, hein? É que é frio. O Corinthians ganha do Ituano, o Botafogo vai ganhar do Bragantino e é isso. Acho que tá meio óbvio aqui o negócio, viu, Mário? Olha, olha. É, vamos ver. Eu tô esperando isso mesmo. Tô falando só de... Tô esperando... Tô falando só de olhar, viu? Eu acho que o São Bernardo ganha, o Água Santa ganha e o Corinthians ganha. Vamos lembrar aí que futebol é uma caixinha de surpresa. Pode, né, surpreender muitos aí. Tá aí o São Bernardo, pra não deixar a gente mentir. É o São Bernardo, da borda do campo. O negócio já puxa o R aí, vai falar em mineiro ainda, meu amigo. É o São Bernardo. Já fala, fechou a porta aí. Meu Deus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte de volta. Amanhã, a partir do meio-dia e meia aqui na sua Onda Oeste, oferecimento show da Cogil, materiais para construção e acabamento. Valeu, Roseli. Grande abraço. Abraço, Gabigol, valeu. Olha ali um espantalho ali. Valeu, Mário, um abraço. E é você que está aí do outro lado. Valeu, até amanhã. Valeu, Roseli. Obrigada pela companhia. Valeu, Gabigol. E é isso aí. Valeu a todos vocês que estiveram com a gente. Amanhã, 9 horas, show da Onda. E coladinho, Onda Esporte. É isso mesmo. Voltamos então amanhã ao Pança aí, fazendo gracinha. Eu vou te falar, viu? Vê se eu aguento. Amanhã, a gente volta no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Vem aí, um homem bom. Ele é pedra 90, hein? Ele é aburrecido. Ele tem dor nas costas. Tem dor nas costas. André Pança.